Gente, eu vou tomar um cafezinho aqui no Coelho, eu sei que eu acabei de fazer a live, mas gente, fala sério, ó, tem mais espaço, ó, não para de chegar carro aqui, ó, não deixa pra até derrubar ali a mangueira ali, ô, Jadson, fala sério, chegou mais outro carrão, olha o bobo, opa, bom dia, bom dia, tá bom? Vai sair a live dos caras, eu já saí umas três vezes aí, é sério? Ô, louco, bicho, ó, brincadeira, hein? E esse cara, ele só vem de sábado aqui, eu não sei por que ele vem de sábado, só sábado, mas é sempre o primeiro do mês, né, porque tem aquele cafezão aqui, né, show de bola. Muito bom, ó, o Uvo lá de Bertioga entrou também, traz um carro aqui de Bertioga, né? Ô, se tiver alguma dúvida sobre veículos, sobre carros, sobre filtro, é só nos perguntar. Ó, o bom tempo, cara, deixa eu mostrar aqui rapidinho, rapidinho, aqui, ó, olha o carro. Hoje em poucos lugares tem filtro pra esses carros, até tirei o microfone, mas o microfone do telefone compensa. Então é isso, Coelho Lubrificante, Senador Dantas, 297, esquina com o Canal 4, próximo ao Senador Dantas. Eu tô devendo uma visita lá no nosso estoque pra mostrar. Ah, é verdade. Só pra uma área, só pra filtros importados. Semana que vem a gente mostra lá, semana que vem a gente tá aqui, depois do carnaval vamos mostrar tudo isso pra vocês, hein? Um abraço, curta esta live, curta, compartilha, alguém mandou um abraço aqui, ó, o Paulo, fofoqueiro. O Paulo tá chateado, cara. É, né? Ó o Rock, ó o Rock de novo. É o Rock. Ó a série Rock. Você perdeu aí, cara. Vamos te esperando, ó, derrubei aqui o negócio aqui. Tem um brinde pra você, Rock, pode passar aqui. É isso aí, viu, tem um brinde pra você. É, eu não vou falar, mas enfim, vem aí, né? Ó o Paulo que vai te dar. Ó o Paulo lá. Ele tá me assistindo e ali tá ali, ó. É que ele tá na administração hoje, tá mexendo com os números. Tchau pra vocês, Coelho Vibrificantes. Vem pra cá antes de pegar a estrada pro carnaval, passa no Coelho.